Hora, hora, dia a dia, sai semana e entra mês Todo ano que alegria pode ser a nossa vez E aí um ano foi e o novo logo vem A esperança e os sonhos vão se renovar também Se passou não tente se apegar Se ficou procure aproveitar Se não foi não deixe se levar Um ano novo em folha vai chegar Vai chegar A colheita vai ser farta Se você plantou um grão Não importa tanto a marca O que conta é o coração Se foi feito com amor Se é sincero e se é legal Se sossega a sua alma Se te acalme é natural Um feliz ano pra você Um feliz ano pra nós Nossa família Nossa família Nossa TV Estamos juntos Não estamos sós Um feliz ano pra você Um feliz ano pra nós Nós Nossa família Nossa TV Estamos juntos Estamos juntos Na cultura Não estamos sós Pra quem é mais Não estamos sós Um feliz ano pra você No mundo quer Não vai ser